E a UCID faz balanço negativo da governação do país em 2023. O presidente deste partido recorre aos setores mais impactantes da vida das pessoas para dizer que o governo falhou na redução da pobreza extrema ao não incrementar uma base económica produtiva sustentável. O presidente da UCID faz um pérebro exaustivo por vários setores da vida do país em 2023 para concluir que foi um ano de muitas dificuldades para os cabo-verdeanos. De entre os vários fatores internos e externos que terão contribuído para esse cenário, João Santos Ruiz destaca a falta de estratégia e a incapacidade do governo para encontrar as melhores soluções para os problemas que afetam o país. Foi um ano difícil para os cabo-verdeanos em termos laborais, em termos sociais e em termos de ambiente de negócio e a própria dinâmica económica do país. Como pode ver, portanto, como dissemos, várias manifestações e greves de várias classes profissionais, não só dos professores, os aspectos sociais também que estiveram em cima da mesa e que o governo não teve a capacidade, não teve o discernimento necessário para encontrar medidas que mitigassem a situação. O presidente da UCI acusa o governo de ter falhado no combate à pobreza extrema ao apostar em medidas assistencialistas, em vez de investir em projetos estruturantes capazes de criar uma base produtiva. Porque o que tira efetivamente as pessoas da pobreza é a economia, é o desenvolvimento da economia, mais nada. Porque o governo fala em redução, portanto, da pobreza extrema e da pobreza absoluta. Com base nos apoios que recebe, portanto, dos nossos parceiros. E depois lá ficou, quer dizer, você tira a pessoa da extrema pobreza, salta para a pobreza, porque sai da extrema pobreza, salta para a pobreza, não é? Para a pobreza. E depois não há uma sustentabilidade. Quer dizer, você não investe efetivamente, como nós dissemos aqui, na nossa base produtiva para que a economia possa desenvolver e gerar fluxos, não é? Para que as pessoas que já saíram da extrema pobreza e estão na pobreza, conseguem ter um salário e, portanto, conseguem resolver os seus problemas. A estratégia do governo é uma estratégia falhada na questão de redução, portanto, da pobreza e da pobreza extrema, porque não se consegue reduzir a pobreza extrema e a pobreza, portanto, colocando dinheiro na mão das pessoas e por um determinado período de tempo. E a grande preocupação da UCID é que não antevê perspetiva de melhorias desse cenário com o orçamento de 2024. Existem lá algumas medidas, mas que do nosso ponto de vista, portanto, não irão impactar efetivamente a sociedade cavaleana. Não irão impactar, porque não existe um quadro claro, por exemplo, de investimento na economia, de investimento no setor primário. Nós concluímos que, de facto, não há uma estratégia, portanto, de governação correta no país. Aliás, João Santos Ruiz vê alguns anúncios, como, por exemplo, o...